E aí, tudo bem com você? Mano, como eu disse, esse aqui é o especial de 5k. As perguntas vão ser respondidas no final do vídeo e agora eu vou fazer uma parada que eu tinha falado, eu fiz uma aposta, eu não tinha falado pra vocês, eu perdi uma aposta pro meu amigo e a gente vai pra pizzaria agora porque eu vou pagar a pizza. Então vocês vão comigo, vocês vão acompanhar isso aí e é tudo isso graças a vocês, então ele vai agradecer a pizza a vocês, beleza? Vou só terminar de me arrumar aqui, tá legal, tá bonitinho, tá massinha, né? Tá, tamo firme. É meio que um daily vlog assistindo o Responde, mas eu acho que vocês vão curtir, então só bora, só bora. Bom galera, a primeira rota do passeio é meio que de bike, porque aí nós não tem carro ainda, né? Eu vou ter que ir lá pro outro lado de bike, na casa do mãe, que tá depois a gente descer, então quando eu chegar lá eu continuo gravando, beleza? Bom galera, agora eu tô no meio da rua aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá foda pra atravessar aqui, mano, cheio de carro. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou passar um pouquinho do percurso pra vocês. A gente vai dar pra vocês verem, eu vou virar aqui a câmera pra vocês tentar dar uma olhada no trajeto que a gente vai fazer ainda. Isso aqui é só o começo, já andei acho que um quilômetro já. Mas bora aí, né? A gente prometeu, a gente tem que parar. Vou chegar lá, chegando perto lá eu volto a gravar, valeu? Tamo chegando, viado. Tamo chegando. Falta só um pouquinho, tô suado já, véi. Merda, tá ficando de noite, tô ficando preto. Mano, cheguei suadão. Mas já tamo aqui na casa do moleque. Agora vamos pagar a pinça, tem flecha ou sei lá, eu não sabia tem flecha. Isso ajuda porque eu sou preto, no escuro não dá pra ver preto. Bora lá, bora lá. Ô, cheguei, o moleque tá correndo. Ô, abri, abri. Abri, mano, oxi. Não, é, tem que filmar, ela tá aparecendo, viado. Filho da mamãe, trancou, véi. Pedalamos quase 3 quilômetros, agora a gente tem que esperar o bonito tomar banho. Então bora esperar agora. Pois é. Vocês estão lembrados dele, galera? Foi o cara que jogou Outlast, né? Ô, pera aí, eu tô gravando aqui. Esse aqui é o Bruno, que vai de boca livre. Beleza, beleza. Boca livre? Tá jogando Clash Royale. E tu não tava não, né? Eu tava não, não joga essas merda não. Tô ganhando. A gente vai lá agora, chegar lá, eu volto a gravar, valeu, galera? Ah, e só lembrando, qual foi o motivo da aposta e por que você ganhou, eu falei pra nós. Esqueci. Nunca me vi. Tô brincando. É, o motivo da aposta foi... Esqueci. Eu apostei com ele, se chegar a 5 mil até o final do ano, antes do Natal, aí pagaria uma pizza. Aí, só lembrando que eu apostei que eu não ia conseguir, tá? Pois é, olha, olha, olha. Eu sou um merda, meu irmão, bora aí. Ué, precisa ser roubado? Se for roubado, nós tá ferrado, tô com o celular na mão. É, viado. A gente tá descendo aqui agora. É, o primeiro trajeto foi a pé, agora... Ô, foi de bicicleta, agora que tá sendo a pé. É porque nós é pobre, aí, ó. Chinelão, pá, vai comer o quê? Pizza? Que é trouxa, que apostou, a parada perdeu. Ó o Bruninho lá, tentando disfarçar, ó. Chegamos, mano, porque não vai ter o nome da pizzaria, porque patrocina nós, não me coloca no vídeo. Vamos conversar ali com o dono. É cheiro de pizza, hein, gente? E aí, cara, me deu. Fala aí, rapaz, fala aí na frente da câmera, fala. Patrocina. Escolhe isso, escolhe a sua pizza aí. Daqui até aqui. É só isso? Só isso. Beleza. Agradece a pizza, Zé Ruelo. Agradece. Você fez da aposta, cara. Você fez da aposta. Agradece, tu não faz nem no teu cara. Fez da aposta. Tu não vai ser humilde nem de... Vai ser humilde nem de agradecer. Deixa eu dar cara, porra. Tem que ser humilde, viado. Vai ser humilde. Valeu, patrocina aí. Tu agradece, que tu nem merecia. Tá comendo as paradas aí, ó. Moleque tá com fome, com incativo. Eu acho que a pizza chegou. Se liga, viado. Chegou, chegou a hora da alegria, viado. Não, pera, é que eu tô filmando a hora da alegria. Fala aí, o que você quer falar. Ó. Esqueci. Esqueci. Me buscou em casa, me esperou, entendeu? Me arrumar. Me trouxe e tá pagando. Olha só. Chora não, chora não. Olha só. Eu vou casar com esse menino. Ai, não. Tchau. Senhor, não pode formar estabelecimento. Pô, a gente leva isso. Mano, essa aqui é a quantidade de pizza que vai sobrar. Quer dizer, sobrar não. Tudo depende dele. E dele. Eu tô morrendo. Tchau. Tô ferrado. E agora? 84 pontos. Vou pagar só. Vou pagar só. Vou pagar só. Porque eu tenho dinheiro. Esses bichinhos não tem, não. Porque perdeu. Pior é que eu sou youtuber. Eu tô vendo nem dinheiro que tem. Galera, vai ter aqui agora aquela parte que eu falei pra vocês que ele iria fazer uma nova aposta. E eu vou ver se eu vou concordar. Eu ainda não concordo dele. Ele vai fazer a aposta. Então, vai lá. Tá, vamos sair daqui. Sobrou. E tava fazendo outra aposta com ele ali. É. E eu não concordei ainda. 20 mil. Se ele consegue pegar... Até... Tem que ser usado a aposta. Porque se for, tipo, 20 mil até o fim do ano, eu acho que eu consigo 20 mil até o fim do ano, velho. Meio do ano. Graças a vocês. Meio do ano. 20 mil até o meio do ano? É bem usado essa aposta. Não, eu tô... Se eu... Se passar do meio do ano, ele me paga uma pizza. Se não, o meio do ano a gente tá aí de novo. A gente para de postar vídeo aí, se lasso que é eu. Ah, não. Não vou parar de postar vídeo. Mas, é... Só. Se é até o meio do ano. Eu não saco nem nessa aposta. Eu postei mais vídeos do que tudo. É pior. Se é até o meio do ano. Eu já tiver batido, ele ganha. Se não tiver batido, ele paga uma pizza e a gente vai tá aqui gravando de novo, beleza? Porque ele vai... Não sei se ele vai pagar, mas é isso aí. Pra reformular a outra parte. Ele tá querendo gravar de novo. É, reformular, exatamente. É... Pô, esqueci de novo aí. Tá de sacanagem com a minha cara. Esqueci. Esqueci. Ah, sim. Ó, tem que arrumar um homem assim, tá vendo? Gostoso. Não desgambar bem tudo aqui. Desse jeito que vai... Assim... Que vai nessa casa, te busque, entendeu? Paga a pizza, entendeu? Leva a pizza pra mãe. Leva a pizza pra casa. Me leva. A mãe é assim que se conquista uma mulher. Vira a bundinha. Galera, finalizando aqui agora. Esse foi a pequena aposta que eu fiz com ele. É, só lembrando que ele tem um jogo pra gravar comigo, que é o PES. Que é pra jogar Benfica versus Porto. Decide aí quem é Benfica e quem é Porto. Eu sei que vocês vão me escolher. Ele que vai ser Porto, né? Pô, vai tomar que tu perda, vai. Mas assim, a gente vai representar os times. É, e esse foi o fim dessa aposta, mano. Espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo meio diferente do canal. E eu acho que foi graças a vocês que ele ganhou a pizza. E ele comeu meio que pelos inscritos, tá ligado? Então, foi tudo graças a vocês aí. Vocês me fizeram gastar dinheiro. Vocês são os filhos da mãe, velho. Na verdade, a culpa foi minha. Eu concordei na aposta. Eu não acreditei no meu canal. Não acreditei que eu conseguiria chegar. Exatamente, tá um merda. Mas a gente tá chegando, tá dominando tudo. E essa bagaça é nossa. E como é que ficou agora? A próxima aposta? Ficou assim, galera. Ele falou, vocês viram, que é 20 mil. Até o meio do ano. Pra ele. E se passar do meio do ano, eu ganho a pizza. Porque eu ainda acredito muito no meu canal. Mas é, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Esse vídeo ficou um pouco grande. Eu creio eu ou não. Fiz vídeos bem curtos. Mas agora eu vou gravar a minha volta pra casa. Porque tá de noite. Eu tô ferrado. Eu posso ser preso. Não tem... Tchau. Hora de responder a pergunta de vocês, galera. Bora lá. Paródias FC. Pergunta pro especial de 5 mil. O que te fez entrar no YouTube? E onde espera chegar aqui? Bom, o que me fez entrar no YouTube foi a... Querer ganhar dinheiro, na verdade. Queria muito ganhar dinheiro. Eu achava que isso era um meio muito fácil de ganhar dinheiro. Só que eu acordei e vi que não é bem isso. E eu acabei gostando de gravar. Aonde eu quero chegar, mano? Até onde for possível. Porque eu não tenho nenhuma meta estipulada. Tipo, lógico, todo mundo quer chegar a 100 e 1 milhão de inscritos. Mas a minha meta é continuar produzindo conteúdo e, sei lá, agradar as pessoas de alguma forma, né? Lucas Fabrício. Quantos anos você tem? Cara, eu tenho 19 anos. Acredite ou não. Derby 54, 55. Por que os extraterrestres não têm roupa? Mano, eu nunca parei pra pensar nisso. Bem que vim do raciocinar agora. Não faz sentido nenhum. Eles vivem de nudes. Jonathan Oliveira. Qual a sua idade? Você trabalha ou estuda? Bom, a pergunta sobre a minha idade eu já respondi. Agora, se eu trabalho ou estudo, na verdade eu trabalhava e estudava. Só que aí eu cortei, tava fazendo uma faculdade de engenharia mecatrônica e quis parar. E agora é só trabalho. Mas eu vou voltar a fazer faculdade de ano que vem. Menininho direito. Ricardo Soares. Boas! Sou português e até gosto do teu canal. Mas queres uma dica? Não postes tantos vídeos ao mesmo tempo. Senão vai ficar com menos views. Posto o tipo intervalado. Boa sorte e continue a melhorar. Bom, mano. Já respondendo, eu agradeço a sua dica. Só que eu já posto vídeos intervalados. São de 4 em 4 horas. Agora eu aumentei um pouco. Tá sendo de 7 em 7 horas. O problema é que quando você vai ver, já estão todos postados. E pra você acaba sendo muita coisa. Muita informação. Mas no caso de perder views, eu meio que não ligo muito. Eu gosto de produzir conteúdo e a galera vai assistindo. E é uma coisa que faz o canal ficar movimentado. Tiago Cardoso, SLB. Parabéns pelo 5K. Obrigado, mano. É muito gratificante ter o 5K, velho. É uma parada muito interessante. Em breve eu espero a gente chegar a novas metas. Vai ser uma parada bem interessante. Cláudio Torres. Que time, equipa, você torce em Portugal? Mano, em Portugal eu não tenho nenhum clube específico. Mas eu acabei me adaptando mais ao Benfica. Pelo fato de ter visto muitos vídeos do Guilherme Cabral. Então, é uma parada que me atraiu mais pro lado do Benfica. Cristiano Leitão. Planeja ir alguma vez viajar? Se sim, para que país? Mano, todo mundo quer viajar. Eles são fatos. Agora, pra onde eu quero ir, mano? Eu acho que é pra onde der, tá ligado? Pra onde for possível. Porque, assim, o fato de viajar, só de viajar, já é muito da hora. Se eu puder escolher, vai ser uma parada muito interessante. Eu quero ir pra muitos lugares. Eu quero ir visitar Portugal, porque é uma parada que acaba me atraindo devido ao canal. E também acho bonito pra caramba já há muito tempo. Londres. É, e outros lugares, mano. A gente quer passear, tá ligado? SLNC17. Ei, tudo bem com você? Vou dar like assim, kkkkk. Sou de Portugal, manda abraço. Bom, Manu, obrigado pelo like que você deu. E um abraço a todos aí de Portugal, mano. Abraço a você, mano. Tamo junto. Magnífico 43. Hashtag responde. É você que faz as suas thumbs? Parabéns pelo 5K. É, mano. Eu acho que... Não sei se é... Sou eu, mano. Sou eu. Confesso que sou eu que faço essa thumb. Não sei se é muito boa, mas... Quer dizer, se é muito ruim, né? Porque muito boa não é. Tem muito pra melhorar. É meio que um trabalho de preguiçoso que eu faço no Photoshop. Mas é uma parada bem simples, só pra identificar no canal. E obrigado por parabenizar o 5K. Bruno Barroso. Manda salve. Mano, esse comentário aqui eu usei como salve geral. Salve tanto pra ele quanto pra todos os outros que pediram salve. Só que não tem como eu colocar todo mundo, porque já é um vídeo que tá muito grande. Enfim, esse foi o especial do 5K. Eu agradeço a cada um que se inscreveu. A cada um que tá se inscrevendo ainda. E, lógico, que vai ter novas metas que serão quebradas, como o desafio do meu amigo, que desafiou os 20K e tal. E, mano, vai ser uma parada incrível. Eu acho que a gente vai ficar aqui junto por muito tempo e vai melhorar junto também. É, tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Deixem um like. Se inscrevam se ainda não são inscritos. E deixem seu comentário aí. O que você achou do vídeo. Só deixar aí. Tchau.